O meu nome é José António Couto, eu sou o professor e investigador da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica. Em termos de investigação, minha área de trabalho é a microbiologia alimentar e, mais especificamente, a microbiologia de vinhos, o que se enquadra numa área de atuação e de interesse aqui da escola, que é a qualidade alimentar. Em termos de linhas de investigação, temos realizado trabalho com leveduras não sacromíceas, que são menos conhecidas do que a Saccharomyces cerevisia e importa conhecer o seu comportamento fermentativo e o impacto que tem na qualidade dos vinhos. Isto em termos de fermentação alcoólica. Em termos da outra fermentação, da fermentação monolática, temos trabalhado bastante com bactérias láticas, conhecer os fatores que influenciam o crescimento e a atividade destas bactérias, nomeadamente a interação que têm com compostos fenólicos. Depois temos a outra faceta dos micro-organismos do vinho, que é uma faceta negativa, uma vez que eles podem ser responsáveis por introduzir defeitos nos vinhos. A este respeito, estudamos a degradação de vinhos fortificados, como o caso do vinho do Porto, por bactérias láticas e, ultimamente, temos estado mais focados na questão dos fenóis veláteis e estudamos formas de prevenção da produção destes compostos, detecção dos agentes microbianos que são responsáveis pela sua produção e também em medidas que diminuem o impacto sensorial destes compostos. Legenda por Sônia Ruberti